Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. A SEMI Neto, ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas, visita a cidade de Jacobina para fortalecer a sua base de aliados como pré-candidato a governador da Bahia. A SEMI, na sua fala você disse que a Bahia pode mais. Qual a proposta você traz para uma nova Bahia? Olha, eu acho que é uma visão nova para o Estado, uma visão que aproveite o melhor da força e do potencial de cada região, uma visão que respeite a vocação de cada região e que mobilize os investimentos, gerando empregos. A gente não pode admitir que os jovens baianos, para realizarem os seus sonhos, para poder estudar, se formar e trabalhar, tenham que ir para São Paulo, tenham que ir para o Rio de Janeiro, tenham que ir para Brasília, para Minas Gerais. A gente tem que trazer todas essas oportunidades para o Estado, principalmente para o interior, porque a gente vê que a Bahia é um Estado desigual, onde há um desequilíbrio entre as regiões. Então, a minha proposta é trazer uma visão arrojada, inovadora, que mobilize, portanto, investimentos públicos e privados e que permita que lá na frente a gente tenha um Estado muito mais desenvolvido, muito mais forte e que possa atrair investimentos. Depois de dois mandatos bem-sucedidos na Prefeitura de Salvador, fala um pouco sobre a vontade de representar o povo baiano no cenário nacional. Eu hoje me sinto preparado para ser governador do Estado. Eu, ao longo de 20 anos de vida pública, acumulei experiência política, tive um aprendizado enorme como deputado federal, 10 anos que fui. Depois, grande experiência de gestão como prefeito de Salvador por dois mandatos consecutivos. Sem dúvida, o trabalho que nós fizemos em Salvador de transformação, que ecoou em toda a Bahia. Pegamos uma cidade destruída e mudamos a cidade, uma cidade que nunca foi fácil de ser administrada, mas que a gente mudou a realidade dela. Esse é o nosso cartão de visitas. Então, hoje eu posso dizer que me sinto preparado do ponto de vista político e administrativo para, caso tenha a chance de ser governador, para oferecer aos baianos o melhor governo de todo o Brasil. Para finalizar, qual recado você deixa para aquele povo que ainda tem dúvidas em seu nome para o governo da Bahia? Que acompanhe esses próximos meses. Nós estamos agora em janeiro. A eleição será em outubro, portanto, daqui a nove meses. Durante esse período, eu convido vocês a acompanharem todo o debate que vai acontecer, a conhecerem as ideias, a conhecerem as propostas, pesquisarem o que cada um já fez, como cada um pensa. E eu tenho certeza que, a partir daí, a gente vai conseguir conquistar a confiança e, é claro, o coração dos baianos para, em outubro, isso tudo significar uma grande vitória. Juliano Cruz, fala sobre este apoio de ACM Neto para a sua candidatura para deputado estadual. Veja bem, nós estamos construindo uma candidatura para deputado que tem se mostrado cada dia mais viável e tem se consolidado com apoio e manifestação de apoio de todos os segmentos da população de Jacobina. A nossa candidatura a deputado não nasceu de uma vontade nossa e sim de uma união de um grupo político, hoje completamente unido e pacificado, que estimularam e acreditaram que o nosso nome, no momento, era o melhor nome para representar Jacobina na Assembleia Legislativa. Tivemos também o apoio dos vereadores e da sociedade como um todo. construímos essa candidatura com o aval de ACM Neto, que é o líder político do grupo e que será o nosso futuro governador e, hoje, aqui em Jacobina, nesse momento, nessa entrevista coletiva, ele coroou de público que entende que a minha candidatura, a minha eleição, melhor dizendo, é importante não só para Jacobina, mas para todos os municípios da região, uma vez que a região está, e é verdade, subrepresentada politicamente a nível de Estado. Então, nós estamos colocando nosso nome. A minha responsabilidade agora aumenta quando a ACM Neto abraça, de fato, e de público, a nossa pré-candidatura e só nos resta agora trabalhar, trabalhar com afim, com determinação, pedir o apoio de todos os cidadãos recobinenses, pedir o apoio e a compreensão de vocês, da imprensa, que acompanham o nosso trabalho. Nós temos seis mandatos de vereadores, sete vezes presídios na Câmara de Vereadores, um passado tranquilo, com todas as contas aprovadas e digo a vocês que vou levar essa experiência para a Assembleia Legislativa do Estado, levar a experiência do Parlamento e, naturalmente, é levar a voz defendendo as bandeiras do governo de ACM Neto, defendendo os interesses de Jacobina e região. Não nos falta experiência para transitar no Legislativo, não nos falta coragem e determinação para defender os interesses de Jacobina e é com esse propósito que vou chegar à Assembleia Legislativa, se Deus quiser, e o povo de Jacobina e região. E teremos a oportunidade ímpar de que, além de uma relação de amizade que tenho com o Neto, como ele atesta de público, de quase 20 anos, temos uma relação de amizade. E nada melhor do que ele, governador, agente deputado e um deputado amigo do governador, sem dúvida nenhuma, facilita essa relação e vamos transformar isso realmente num instrumento de canalização de recursos, de investimentos, resgatando o Jacobino e sua região, devolvendo o protagonismo social e econômico que já tivemos no passado e, com certeza, proporcionando o crescimento e fortalecimento da região e do seu povo como um todo. Com imagens de Luiz Jesus e Tiara Souza para o programa Rota da Notícia.